Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Nesse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem cortoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é mesmo o erro Ai, 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 você me dá muito calor